Aproveitem sua curta vitória, meus caros troianos. Eu gosto de ficar vendo as árvores, só que eu não aperto espaço para ver o que está acontecendo, mas é legal deixar as árvores lá. Só porque eu estou tão perto de Troia... Terremoto, Anteia. Imprudente, às vezes o universo recompensa aqueles que não se importam com o perigo ou com as consequências, eis a aposta. Sofreu muitas baixas em diversas batalhas, isso é um bônus? Você ganha bônus, investido, caralho. Cinturão de porta, perdi. Caralho, era uma boa cinturão de porta. Chateado. Cadê o meu negócio do terremoto para eu consertar? Anteia, repara aqui... Eu vou te servir bem. A guerra está na minha vida. Você tem sua vantagem tactical. Morte ou glória? Para a vitória. Para a vitória. Eu vou ganhar ou vou tentar. Isso não funcionou. Se eu abrir a oportunidade aqui com certeza ele vai querer vir pegar a cidade. O cara está com 20 unidades lá, não vai querer abrir mão disso Uma oportunidade de ouro dessa Guardação aqui, Menelau Primeiramente Vamos fazer o cerco aqui de novo na cidade Vou trazer aqui o garoto Perdi as milícias do exército do garoto E os gigantes que adoram se matar também Tranquilo Vou pegar aqui Machadeiros Esse cara está em marcha, está caído também O garoto pode colocar... Sempre está em marcha o inimigo Onde conseguiria agrotar alguma coisa mais rápida aqui Agora nenhuma Então vem pra cá Eu preciso pegar uma fantasia melhor pra você Eu tenho o que ele tem Guerreiros de Itaca Não, a armadura deles não é bem merda Guerreiros heróicos de machada Isso aí está interessante Só uma torre Não, a armadura deles não é bem merda Não é bem merda Não, a armadura deles não é bem merda Não é bem merda Não é bem merda Tá menina, acho que o seu cerco... Tipo, essa facção aqui não é um perigo Essa facção de Troia que está mais tensa que agora mesmo Com essas guarnições fortes dela Que estão surgindo de repente Não sei como é que os caras tiraram tantas guarnições no level 9 do nada E você, garoto, vai ter que vir aqui Porque eles vão atacar com certeza Que eu poderia sair dessas cidades aqui E destruir essas facções menores aqui Eu preciso ver quem está ali em cima Cadê meus agentes? Quem está aqui em cima? Essa cidades aqui para a província, né? Mas para o matou isso só vai ser difícil Esperar mais um turno mesmo Tá de boa E os troieiros não tem exército para me atacar Eles só tem as guarnições Então dá tempo de recuperar a maior parte Passa o turno aí Ah lá, o Paris... O Paris ele usa drogas, eu acho Não é atoa que ele roubeu minha esposa É sério isso? É sério isso? O cara veio sozinho atacar com a guarnição Vai dar certo Então se um senhor level 40 do Warhammer Eu falava, pô, talvez é, hein Mas pô, velho Aí caiu na bait Caiu na bait e morreu Pô, não matou todo mundo Muito triste Recrutador, já li algumas vezes hoje Armadura reforçada Essa armadura foi reforçada com couro e feudo Para maior proteção e conforto em combate Se fosse o Malekito não montar um dragão negro eu confiava Então, velho Mas o cara abusa, né, velho É o Paris, velho O famoso comedor de casadas apenas Quem é ele no rolê? Cizico Você vai esperar mais um turno também Kratos Muitas meninas Traga-os Filhos Vem Vão os nossos escravos Em nosso caminho Independente também já li... Não tinha ouvido ainda porque a vitória incontestável tá com essa animação... Mas como assim? Beleza velho... Ai caralho... O gigante é suicida demais velho... Aqui pode tirar esse aqui... Agora isso é mais importante... Aqui... Tá gerando bronze né... Faz a de satisfação e a de influência... Tá menina lá, vamos fazer seu circle agora... Talvez eu nem precise fazer... Que eu ajudaria bastante... Mas tenho certeza que se eu não fizer... Essa galera aqui vai morrer... Vou esperar mais um turno... Que aí vamos tomar mais atenção... E aí tá suave... Alckman... Tem aí o Paris passando vergonha na sua frente né... Depois de conseguir defender sem querer... Melhor cidade aqui... O Boris subiu de level... Coloque... Essa aqui... Nossas preces com Ares estão em dia... Não vai ganhar uma vez tira... Como você comandou... Para o trabalho... O global está sendo usado... Por outra pessoa... Como estou ao lado de Teguai aqui... Vou colocar uns negócios de recrutamentos... Para liberar uma infantil é melhor Pode tirar esse templo de Zeus aqui Satisfação deixa, linha de divisão pode deixar também O que não faz mais orçamento do que o dano é dividido em todas as unidades O que não faz sentido você mandar só uma unidade batalhar Eu também não entendo, Lou Se eu pegar machadeiro vai ser a mesma bosta do exército Não vai compensar nada O Plínio, você é o que está mais fácil de montar exército É, o seu já está cheio Vamos subir lá para a linha de frente agora Só vamos, garoto Um grande atendimento Um grande atendimento Não vai precrutar arpia Mas já é menos Já é um pouquinho melhor do que eu posso pegar aqui Pega duas arpias diabólicas Tem que liberar o global ali do Alckmin Ajuda bastante Tem que usar meus espiões Que bom É um espião falando isso Morreu? Morreu eu nem vi Dá para precrutar três espiões aqui Vou precrutar três espiões Para ficar machucando as guarnição Que é o jeito que estão as coisas Não pode ser Não pode ser Esse aqui parece que está morto Só machuca o exército Tudo bem Vocês fazem scout para mim Onde dá para construir coisa Um bronze Esse aqui Seria a melhor cidade Esse aqui Pode fazer esse aqui Produzir mais recursos Aqui Madeira Pode colocar esse aqui A madeira já foi tudo né Já mexeu todo mundo? O Kratos está fazendo circo A vontade de atacar do Teguai grande Você dá para vir até aqui E tacar a zeleia junto O outro cara depois E aí eu deixo você ir lutando no global Pode ser que eles tentem Tentar com esse set aqui na guarnição Mas acho que não dá problema Coloca ela para o Teguai Enche de milícia aí Só para fazer volume Páris retornando A sua devida significância E o Aquiles indo para o Marley Será que ele finalmente decidiu se juntar a guerra de Troia de verdade? Que até agora a guerra de Troia aqui é só a Esparta que está lutando Não Sempre distribui os peixes para ganhar alimento nesse evento Tá Menelau, deve correr tranquilo pra você agora aí. Espero que ninguém se mate. Muito bom, coloca esse negócio aqui, tira... Tá com a opção de madeira, tudo bem, tem madeira aqui mesmo, tira esse daqui, tira esse daqui... Eu já sei a galera que tem aqui e eu não tô em dinheiro com vocês, tô? Aparentemente não. Agora você ataca aqui... Basta um pouco de cabeça. Traga a dor. Eu vivo na batalha. Basta a lote. Acho que o cara vai conseguir recuar mesmo assim, né? Estamos no movimento! Não se mantém. Traga suas mortes. Tem quantas facções vivas? Não faço ideia. Descrescimento garantido. No navio. Ninguém nunca sabe. Eu resolvi esses problemas. Tem que ir embora! Acha-los agora! Agora ela tá meio machucada. Vamos esperar mais um. Você cerca das facções de Cidade Whatever aqui, de Cidade Whatever, já deu já. Ok. Nós vamos... Bóris, dá pra gente atacar aqui. Não se mantém. Eu vou fazer minha marca! Não se mantém! Atenção! Não se mantém. Muito bom. É o nosso agora! Minha reputação cresce. Tira esse negócio dos centauros Subir de level coloca Defesa corpo a corpo pro herói Tô voltando ao exército atrás de mim ali agora Agora é hora de voltar então Tá, quem mais falta? Alckman, tô fazendo circo A atriz tá dando aquele apoio moral O Leonidas tava recrutando pra mim aqui Mas eu vou mandar você lá pra trás agora Pra gente conseguir Cadê o meu exército que tava aqui atrás? Cadê o meu exército que tava aqui atrás? Cadê você? Tá, a província é essa daqui né? Você já andou bastante A província é essa A província é essa Vem cá pra sair cortar umas unidades melhores Tá foda Uma subestimada e já era Não sei se fodeu Na real só não esperava que a condição dos caras tá levando 9 Por razões foda Que realmente é difícil de prever isso Melhor isso aqui, pegar mais bronze A prenda já tá chegando na linha de frente aí também Quase todos os exércitos aqui Agora que eu pegar essa província eu vou continuar atacando quem eu já tem guerra Essa facção aqui pra mim por enquanto não é importante A menos que ela decida declarar guerra em mim O que não é uma coisa tão impossível de acontecer Já que todo mundo me odeia Agora o Heitor que veio assumir a bronca Tentando voltar pra Troia aparentemente Ou pra Perkot Pare e saiu correndo Esse é o Pares O exército do Odisseu tá bem melhor do que tava antes Muito bom Sereia Escaramboçador de monte Carruagem Os Aquiles tá uma bosta Um exército bom eles tem Essa facção tá com bastante força Olha só Não tem guardição ainda Como que você tá com a unidade desse level? Carabra Ainda bem que você jogou um deus isso Carapilhão O povoado que eu acabei de pegar Deve ter ganhado 10 de ouro Esse que é Stonks Esse que é Stonks Tá Tá Menem lá Voltemos ao assunto que importa Tem alguém aqui? Não Então vamos colar aqui do lado deles em marcha mesmo Pode ser aqui ó Que aí eu recupero no meu povoado Eu vou alcançar de qualquer jeito depois Eu vou alcançar de qualquer jeito depois E vísceras humanas cobrem os elevados antemuros Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Reduziu o tempo que o inimigo resiste E aumentou a moral do exército Intrépido Esse guerreiro de alma destemida e intrépida jamais se desvia do caminho Não importa o que Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Aumentou a aura e a moral do exército Repare esse negócio aqui Aqui pode colocar guarnição Aqui pode colocar madeira Esse aqui pode deixar que dá bronze O cara me deu um exército de bandeja que não vou resistir né vendo Faz-me orgulho É para eles Famoso Já li também algumas vezes Glamide Pelasga Essa capa leve é ideal para evitar queimaduras sob o intenso sol da tarde permitindo que a vida continue independente do clima Espelho de prata Um espelho que costuma ser indicação da posição social de seu proprietário Tá certo Vou passar aqui com mais um exército só de sacanagem Vai matar eles Enquanto eles Não é mais um exército Na frente Mas tudo isso ainda tá dando média parada Mas tudo isso ainda tá dando média parada Música Agora a missão mais forte da gente troia essa aqui Massacre Vamos ver que eu vou perder Caralho! Surreal mesmo! Aqui eu vou colocar também os negócios de recrutamento Pra não ter que ir até lá em baixo Guarnição Forgando a guerra Eu posso fazer isso Pra glória Aqui também Você pode confiar em mim Secure o perimetro Fica aqui Aqui a gente também está conseguindo um negócio pra recrutamento Ainda vamos precisar ficar correndo pra lá e pra cá Pra recrutar as unidades que a gente perder Coloca Eu não vou desistir Eu sei que são as fortes Coloca Deu Esse deu Ficar spamando assassinato nos heróis inimigos Isso Beleza, fisquinha eu não me cheguei Consegui chegar lá sem ser em marcha Para a vitória Consegue chegar lá sem ser em marcha Vamos pegar a carruagem normal Porque eu não sei se eu vou conseguir ter bronze o suficiente pra recrutar a outra Machadeira de elite aqui também depois Aprende perder o que? Você vai ir para a vitória Eu vou fazer certo Tá Já me cheguei todo mundo então passemos Troia está toda reunida em Troia E aí ele deve ter umas coisas interessantes pra eles recrutarem Mais um exército bom do Odisseu aí Exército eles tem Eu sou tão tímido de atacabeçar pra atacar o Troia agora Pô, eu já fiz todo o trabalho Mas podia vir aqui com dois exércitos pelo menos Paga que estão agressando Não prometo nada Porque todo mundo está meio assim Com ódio a minha pessoa então Você não vai querer ser amigo meu Ué Não entendi nada Você vai ter uma vez mais Treinamento de velocidade de descaramussador Todos os descaramussadores em serviço do Tono treinarão para melhorar sua rapidez e batalha Diminuir a recarga de projétil O que mais temos aí Isso aqui vai aumentar o dano de projétil Eu vou gastar madeira pra caramba Eu não vou deixar de esperar Vou deixar só a Troia em pé lá, vou pegar todo o redor Uma nova trocação de Esparta Eu não vou dar o espaço A Ação Global está sendo utilizada no momento Nós vamos baixar na história. Agora aqui dá para melhorar mais o que aí. A guarnição. Vem para a guerra. Ahn... Dá para pegar esses aqui. Acho que eu tenho o suficiente para bancar. Não quero ficar muito tempo parado aqui. Plínio, você pode... Entrar em uma cidade aqui. Glória e desculpa. Eu vou te servir bem. Morte ou glória? Show-me o sangue! Muito bom. Mais uma província para a gente. Põe alimento aqui. Tira esse negócio daqui. Estamos se aproximando com um exército de 13 aqui. Eu poderia ignorar ele. Deixar ele pegar a cidade aqui. Que é muito irrelevante para mim. Vou fazer isso. É mais importante pegar... Quem está montando exército do meu lado aqui. Não sei como. Melícia. Valoroso. Esse guerreiro é provido de extraordinária coragem. Que serve de exemplo aos demais. Beleza. Tira esses maluco aqui então. Pega esses machadeiros aqui. Pega esses machadeiros aqui. Coloca... Isso aqui. Satisfação em crescimento. Põe guarnição já. Vamos lá. Apresse para o Ares aí. Apresse para o Ares aí. Coisa aqui de madeira. O B está com uma satisfação aí. Ainda tem aqueles versos saqueando aqui. Ainda não fui até a cidade deles. A situação em Portugal ficou muito tensa. Não vou me preocupar com isso. Mas não tem madeira para fazer nada. Só confirmar se mexer todo mundo aqui. Próximo turno no Alckmin. Já pode voltar para a ativa. Acho que posso tentar fazer uma emboscada aqui. Para chamar a atenção aqui. Para chamar a atenção aqui. Aqui dá para recrutar mais gente agora. O que eu estou precisando? Mais machadeiros. Ah, já estou recrutando machadeiros. Falta lanceiro. Pega o lanceiro de escuro. A gente vai tirar bronze de algum lugar para manter esses caras aí. E o nosso excesso de bronze também está... Está bastante. Está 15 mil. Então... Se ficar negativo no tempo, não tem problema. O Heitor já foi o primeiro a cair na bait. Infeliz 18, 15 mil. Posso ir até a parte destinação. Folgamos os seus dos seus caídos. Da floresta. Atyllic que Arrania tem uma liberdade. É a liberdade? A liberdade. Você está em um Pedro à categoria. Você está em uma gargosa? Você está em uma granada. Você está em uma guerra? Você está em uma esclareira? Você está em uma guerra? Você está em uma guerra? Você está em um duro. A gente vai para a guerra? Caralho mano, só demorou todo o tempo que eu briguei com o Troia Finalmente eles estão indo mano Quer dizer, eu duvido muito que eles estejam vindo para a Troia Deve ter ido para uma cidade totalmente aleatória, no Marley O exército de John Walls que apareceu do nada 3 unidades Essa facção está com bastante exército, estou impressionado Deixa eu pegar, não tem problema Treinamento de precisão de escaramossador Que todos os arqueiros, azagueiros e fundaêros treinem a precisão Para que sua mira em batalha seja certeira Esperamos que sim Servente jovem Grandes guerreiros costumam manter uma jovem emprendiz por perto Para ajudar nas afazeres diários Deixa eu dizer uma manutenção Para ajudar 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 Estes aqui Já é melhor Que nada Se bem que pega dois desses Aqui Que eles são muito bons E aí E aí eu estou só com Vou pegar a cara de elite aqui dos fundaêros Um deles Vou pegar mais um desses Depois eu tiro um cara de elite Esse aqui E pego mais um Tá, 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 tá Tudo indo conforme os planos atuais Vamos lá E o exército É isso daqui Ahn Vou ser mais dois turnos aí Aykwam né Acabei de colocar Ahn A vida é de Zeus Ahn A gente pode pegar o cara ali em cima A gente pode pegar o cara ali em cima A gente pode pegar ele ali em cima Onde eles estão com o exército mais concentrado Onde eles estão com o exército mais concentrado Vamo lá Vamos subindo Quase o meu gigante se matou Tá, coloca aqui Essa equipa da madeira Kratos subiu de level, coloca... Esse aqui O terceiro do cara saiu daqui? Saiu. Então ataca aí o que sobrou daqui, tem 8 pessoas Perdi um cara ali Os machadeiros aparentemente Eu posso fazer isso Coloca Moral pro exército Fechar a província aqui né Pode tirar esse daqui É uma construção de influência Um templo pro Ares Cafferese aí Faz tempo que não construiu pra ele um templo Esse aqui pra gente colocar a guarnição depois Eu acho que daqui de cima não falta muita cidade não Nossa, tem muita gente aqui em cima ainda Conquista mundial ia demorar um pouquinho mais do que eu imaginei Mas aqui são as últimas cidades desse lado aqui Depois é só ir pro outro lado ali Alguém quer não mexer Mineralta fazendo o cerco Mineralta fazendo o cerco Mineralta fazendo o cerco Mineralta fazendo o cerco Falta duas unidades do seu exército Mais dois de se lancer aqui Pode fazer o trabalho Eu vou fazer o direito Eu vou fazer o direito A gente podia fazer emboscada com você Mas não O crescimento tá menos doze Tira esse negócio daqui então Sem crescimento dá pra colocar a guarnição Fute em fit Neste momento acho que a Helena já recebeu a notícia Que o marido dela tá do lado aqui Que o marido dela tá do lado aqui Sério isso mano Esse cara realmente tá tipo zero foda-se Pro meu exército Tá bom Os reforços vão aparecer lá atrás O meu daqui também Vou esperar os meus Que ele tá atacando eles O inimigo está recebendo reenforcimentos. O inimigo está recebendo reenforcimentos. Está bem divertido. Está bem divertido. Está bem divertido. Não tem como ele ser forte. Ele quer usar arco. Não tem como ele ser forte. 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 Estou com medo! Precisa para a glória! Acabou este Goiânia não vai ter muito o que fazer contra ela Os seus guerreiros foram roubados O garoto está ali deitando o general inimigo como sempre O garoto é gravíssimo Svifted Nimble Viva Mite! Você não tem o que a gente tem! Estamos lá! Inspira por Athena O inimigo que o herói tivesse um perigo O que o herói tivesse uma morte? O que ele fez? Você não tem o que a gente precisa. Estamos indo! A morte, você morreu! Vida nessa carrualha que todo mundo vai... já deu já O ar escorreu... acabou... falou João, boa noite Eu tenho soldados do bot, mas ao mesmo tempo eu não tenho, porque fica mais fácil de eu cortar vídeo pra contar no Youtube Quero ter música tocando, tomo copyright, reaproveito conteúdo 100% de boa Destruí-los! Não se torne! Immortal Akira! Não se torne! Não se torne! E... pô! Tá aqui, tem quantos? Dois, deixa eu pegar esse aqui que tem 19 É, acabou Do meu jogador principal eu acho que não perdi muito não, foi mais da guarnição mesmo Executaram o exército muito rápido, foi dois turnos para um exército de 5 virar de 15 Não sei como, mas enfim Esteja morto, esteja morto imediatamente A CIDADE NO BRASIL 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 Demorou muito, mas eles estão vindo Só precisou eu e ele dar uma ajudada na restante da Grécia Para eles ficar tranquilos Ou, tem que estar vindo se matar ai, só espadachinho no exército Ai mano, como assim cara, é problema isso né Deve ser problema Eu acho que quando você não tem nem um nível de guarnição a cidade é lutada em campo aberto Deixe eles pegarem o high ground Vou acertar o ground aqui que fica mais fácil a gente acertar eles com flecha Normalmente eu vou ter que pra cima deles mas enfim Estão prontos para servir! 100 de glória! Os chariots estão prontos! Temos três exércitos né Até esperar todo mundo se juntar para pegar aquela ruagem vai demorar muito Melhor ir pra cima deles né O que é? O que é? O que é? O que é? Estamos prontos Corte Vir hear O que é? Vamos lá? Que forso de terceira E aí Defensive positions Good and ready Happy to Simplore No mercy Go on them Natural command Orders Naturally The men are lagging Chariot is ready Chariot moving out Chariot, advance Chariot 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 Sons of Achaia Teste calma Abre espaço na grama Combat ready Atreves Equipment Atreves Lethal atreves Ready to serve Forward we go Right Próximo dia! Eu só estou vendo arqueiros do outro lado ali Eu acho que eu fiz muito melhor né? É uma rodada Muito ruim ele está com tantas árvores, parece que está da hora É uma rodada É uma rodada É uma rodada É uma rodada Pelo amor de deus Não dá para andar aí Parece malismo É uma rodada É uma rodada É uma rodada Quase consegui pegar os arteiros É uma rodada 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 Brabo Esse cara não tem vida para pegar outra não É uma rodada Forças arqueiras Três Havoc Ou os arqueiros Sol Arqueiros Arqueiros Estão perseguindo Vem para cá Mais faltaria para pegar aqui Pode encargar você Pode encargar você Pega os padachinhos aí Pega os padachinhos aqui Morreu Tem uma rodada Debandada Em massa aí deles Beleza De cavaladir Arqueiros Eu já não sofro mais Vou atirar aqui qualquer um dos grupos, mas que eles voltem é muito projédito para os carros querendo lutar, pega aqui um de vocês, essa galera aqui, vou ajudar ali ó, vou pra cá você Não é a primeira batalha que as carruais salvem a batalha Embora isso é difícil manobrar ela, ela é zíper E aí, correram Ele vai fugir mesmo, tem que fazer, tenta matar esse cara ali Tá muito perto da linha já, não vai dar pra perseguir Vem do outro lado lá Dezesseis, mas vamos fugir Muito bom Onde mais dá pra perseguir alguém Esse era todo o exército que essa facção tinha Flegra O que é Flegra? O cara vem do meu lado e começa a espelhar, é louco mano Decreto de cenários otorgados É na saúde que devemos nos preparar para a molestia Estoquem pomadas e ervas para tempos de guerra É, ira de Zeus Tem que reparar Verificou a estrutura Archeon Oh yeah, Warhammer A raiz da bardana, conhecida por todos como Archeon, é usada para fechar feridos abertos e até tratar pequenas doenças de pele Lendário Mesmo em vida, as aventuras dessa pessoa valente reverberam os quatro cantos das canções narrativas Contagiado por Demeter O indivíduo que se identifica com seu trabalho vive em recogiso, passou o tempo em povoados rurais Brabo Caraca, quanta coisa de evento Ou esse aqui Gatos O cara do seu lado aí querendo um abraço Só milícia Deve estar recrutando alguma coisa aqui né Exatamente Ahn Vamos aproximar aí Bom, esse aqui não tem mais povoado Tem esse aqui em cima O melhor aqui é para colocar uma guarnição Libertura vai para o level 3 Alckman Alckman, mais um turn, esse exército está pronto Atrius boy Ahn Dá para a gente Tira esse cara aqui Pega mais um desse E aí fica Mais decente o exército Pode melhorar esse aqui Pode melhorar esse aqui Leonidas, seu exército está completamente renovado Vamos voltar para Troia Plínio, seu exército Pode finalizar esse cara aqui Ok Eles não vão passar Massacre eles Eles vão ser nossos escravos Eu não vou passar Eles não tem exército Só que não é na minha província né Bom, aqui dá para colocar a guarnição Ainda não Aparece a bagaça aqui de alimento Faz esse aqui de madeira E essa aqui Tem mais uma cidade que ainda vai pegar Se a gente destruir essa facção Já dá uma ajuda do caramba Vou manelar o Ou matou ele de cerco Não, tem que esperar mais Esperar mais Essas guarnições de Goiânia Não é brincadeira Não Vem a Aris Vem onde vocês estão recrutando Então vamos acabar com essa brincadeira O som da é uma bugada aí O som da é uma bugada aí É o nosso agora Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano Essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Hummm Eu vou ver todos os vendedores Eu estou aqui Vamos pegar os lanceiros que você perdeu Estamos chegando aí Troia Falta muito pouco Eu posso até sentir o cheiro da cidade Eu posso até sentir o cheiro da cidade Live só acaba quando eu pegar a Troia Achei que seria mais rápido Com certeza Mas Tá ótimo Tá divertido Acabou meu Minha madeira Alguém que eu não mexi Eu sempre Como que você não termina de andar, não sou movimento? Com certeza Tem bastante poboado pequeno aqui da pra você pegar também pra atrapalhar essa outra facção Fala o Goto aqui, boa noite, valeu pela presença Mais 5% de todos os recursos, parece uma boa Enfim, mais um turno O Odisseu vai chegar em Troia e falar Ué, cadê a cidade? Aquela ali que sobrou, aquele pedaço de areia ali Eles saíram da cidade deles pra recrutar, pra vir me saquear com 4 unidades Olha, realmente, uma estratégia muito boa, viu? Que foi injustice Valeu, a hora flavour Que isso, pode ter de dar da queda Viva, Se veut 점, DECRETE Treure Reste O cara quer me dar ouro por pais E o Hudson não está mais ganhado com ele, por que? Saques por toda parte... Pera aí... Aqui você já pode atacar essa galera aqui São todos aliados né, pelo visto Não se mantem! Estamos levando! Coro de leopardo de Pares Pares veste uma distinta pele de leopardo no campo de batalha Esse é bom para seus homens, que o enxergam com facilidade Mas faz dele um alface para seus oponentes É diva Aí, destruindo a facção dos espadachinhos, perfeito Vamos bater o general deles Vamos chupar o exército agora Sucesso Para a guerra Não vou deixar o Tawar sendo sitiado Take eles fora Caraca, demora muito mais para conseguir as coisas aqui Tem 15 aqui Se eu deixar vocês virem, vocês vão começar a recrutar exército Vamos atacar aqui Take eles fora Caraca, demora muito mais Traga a pena Para o Tawar Mas tô e ué Eu mantenho as rituais Vamos atacar esse aqui já Hummm Vou atacar essa parte aqui Dessa vez estou sem a Ariete mesmo Oh, espera! Eu espero que vocês venham, venham! Como você disse, certamente, sem perguntas, acessos! O peito de tuó é 116, já madrugou para agora, viu? Meu amigo, para que essa ignorância? O peito de suas unidades escondidas Nossa, o cara usou a habilidade para obrigar a unidade de atacar a outra E aí ele ficou preso Quatro hitsur Perfeito Perfeito Para os Acheanos Medalleros Preciso pela gloria Perfeito Perfeito AXES Perfeito Perfeito Pronto initiative Quulus Governação Caraca Carrera Duque Que Crépida Algum Cassavão Serão Hank Desenco Com E os arqueiros... Destrói os mortos! Destrói os mortos! E o nome do nome Ares! Escreve o portão para eles! Você é morto! Ah, ele não dá pela carreira. Não se deram o T-Z-Flex. Ok. Não é legal ou não? Arole de T-Z-Flex. Descreve o T-Z! Aco. Os guerras estão atacando as portas. Medelaus! Para a guerra! Para a glória! Se vocês conseguem descer para perseguir os caras que vêm para mim, seria ótimo. Essa verdade eu não vi ainda. De estilingue. Deixem-se! 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 Não há remorso! Estão esperando as ordens! Sem desculpas! Vamos! Vamos lá! Vem, Atenas! Para os Ancheanos! Mais carruagens! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá pegar o General dele. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou te romper! Vamos lá! Aixos! Prontos para atrasar! Atacar! Divina força! Vem! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Explodiu-se! Vamos ver o sangue! Os chariots estão saindo! Fique a caixa! Não tem razão! Trabalhados e prontos! Trabalhados e prontos! Cuidem-os! Faltam-se! Se toda a guarda não tiver esses guardas para Tekoya, Trabalhados e prontos! Fácil! Mestres de guerra! A vitória é muito perto de comer! Sem remorso! Spears! Destrua o sangue! Vá para eles! Venha! Morte é para as mortes! Vamos! Como vou! Axtes! Dinos! Dinotaur! Os guerras estão рассoados! Sua combatе! Ao bloco! Axtaul! Hornado e prontos! Com mim, charioteiro! Chegou, acabou. São os arqueios lá no meio que a gente pode pegar, vamos lá. Correram... Processo. Arco de Pandaro. O habilíssimo arqueiro Pandaro ostenta um arco talhado do chifre de uma cabra gigante e atado com filhos de couro. Comente o dano de piloto do exército. Bacana. Pelo menos eu gosto da minha arma. Nossa reposição do meu exército está sinistra. Tira esse daqui. Esse aqui é para recrutar sereias, pode deixar. Esse aqui para dar influência e esse aqui para dar satisfação. A verdadeira alma. A verdadeira alma. A verdadeira alma. A verdadeira alma. A verdadeira. Traz suas mortes. A verdadeira alma. A verdadeira alma. A verdadeira alma. Vamos passar o turno. Tem muito o que fazer aqui. Terminar de matar essas facções ali e cercar com todos os exércitos da cidade de Troia. Depois que a Helena ver se estou aí no chão acho que ela não vai querer dizer não né? Para voltar para a Esparta. Onde você está indo? A gente estava indo para a Guerra de Troia mas você está indo para uma guerra totalmente aleatória. Mas está lotado de exércitos. Mesmo sendo um bando de exércitos de lixo mas... Está lotado. Aqui é a cidade de Troia né? Onde está a Jaque do zonado aqui? Esse aqui é o povoado que eu estou fazendo o cerco. Não pode recuar então. Sem problema. A gente pega os povoados pequenos deles. Ainda foi suficiente para atrapalhar um pouquinho já. Tentado de paz pagando bastante ouro. Tentado de paz. Restringiu o comércio. Acho que é bom. Satisfação em toda a facção. Já estão tomando atrição. A gente pode esperar um tempinho. Não tem problema. Menelau. Os povoados vizinhos aqui. Estrenguer que seja valia ali. Tá. 14 na cidade deles. Eu permaneco desgraçado. Eu permaneco desgraçado. Eu permaneco desgraçado. Eu vou atacar essas dedos aqui. Acho que eles não vão querer vir para cima não. Mas agora não. Vengeance. Prove sua palavra. Um novo guardião para Sparta. Ok. Não. Tá em guardição. Tira esse daqui. Ataque esse daqui. Não se torne. O demorador já li algumas vezes. Sabido. Tira esse daqui. Eu não vou dar de volta. Nós irá derrubar na história. Existe os golpes de não ser. A guerra é o mais difícil para combater. Eles vão nos manter em alta coragem. Eu interpreto o will dos deuses. Pode rezar uma oficina no pré-batalha, como assim? Sacrifício Que estranho, seria bom fazer isso realmente antes do circo Bom, não vou lá recuperar a Helena com outro exército, porque essa é a função do Menelaun Não se preocupe com meus métodos Meu caminho está feita, minhas habilidades erradas são suas Vou melhorar a guarnição ali Tem um exército de Troia perdido aqui Alguém que eu esqueci de mexer? Com certeza eu tenho Boris, você mesmo Hum, essa guarnição é muito pouco que você tem ai Essa guarnição é esses desertos ai Esse é o número Precisa as províncias, espera Eu vou ver o que vem Das províncias aqui, alguma coisa dá para construir Hum, mais um templo diário aqui para a gente Por que não? Sempre bom a paz igual aos deuses É difícil aumentar a influência, hein? Não que eu esteja focando em fazer isso em província nenhuma, só sai pegando Mas é complicadinha Boa Boa Matou o exército de Troia que estava fora Pegou umas ilhas dele Isso ai Pega esse deserto que eu vou confederar você depois Minha conquista mundial já está perto mesmo Hora O antigo É delicioso Timo 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 A água de possidão aumenta, eu não queria querer quebrar essas muralhas quando eu for atacar, senão não vai ter graça nenhuma Bom, faz o cerco aqui Fica colado aqui atrás dele para dar apoio Leonidas Ali não tem guarnição ainda, se eu não atacar esse cara aqui, eu não sei se é uma questão dele também Não, ele tem 3 Não foi assim, sobe você para cá Menelau, vamos vir para cá Vou segurar aqui para a gente resgatar a Helena Já passou da hora já Podia deixar o exército fazer essa honra Podia deixar o exército fazer essa honra Podia deixar o exército Ambos posições Vem varnação ali também Show-me o sangue Show-me o sangue Não ataca Eu sei, meu amigo Eu sou orgulhoso Dá para ter dois agentes no exército? Não Minhas habilidades podem também ajudar Não A senhora A senhora Não todas as minhas habilidades causam harm Minha conhecimento da área É só não ficar com 47 agentes aqui É, não era para ter focado em você 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 Quase que eu me suicidei um calhão Não volte agora Vou melhorar os portos aqui Alimenta Muralha Tá, 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 tá Só passar o turno Só sobrou um tricol newer turno Nossa, a vacação do bode que está lotada de povoado É, não é para ter focado em você É, só sobrou um tricoletor Bom, o Odisseur não está atacando o Tugall, mas pelo menos ele está atacando as facções menores aí que também estão incomodando Se tivesse sido agressivo assim desde o começo, ia estar uma batalha marítima infernal no jogo Então, vamos lá Vamos saber o que eu quero ver que tem aqui. Provavelmente os dois são da execução dele. Um é de 19, outro é de 14, caralho. Muita as pessoas. Fique-me orgulhoso. Cerco de campo. Fique-se em eles. Fique-se em eles pagar. Esse lugar é nosso agora. Isso aqui deve ter sido a última cidade deles. Pode tirar... Esse daqui. Mercador de vinho... Pode deixar. Tira esse daqui. Aparentemente não era o último povoado deles. Estrena. Estrena também que essa facção aqui não... Não vem pra ser de jeito nenhum. Meu Deus do Olímpico... Ele sabe o que está acontecendo já. A gente está ganhando a guerra. Mais um turno. Dois cavalos de trói. Dois cavalos de trói. Está demorando tanto para fazer construção de cerco aqui. E pronto. Está vendo essa construção aqui. Aparentemente não. Estreio. Está dando missões e o que mais faltava fazer para a gente pegar a Helena? Trazer a Helena e eliminar o par de Troia. A facção dele já foi destruída Então é só isso. Próximo turno a gente recupera a Helena. Demorou, mas vamos voltar para casa agora. Ainda bem que eu fiz cerco logo em Troia, porque eu acho que o Odisseu ia querer fazer também. Não queria roubar a minha glória do cerco, aí não pode. Então o Wazard desapareceu. Impactos na agressão. Não deu. Perupção vulcânica, Ios. A ira de Gaia escurece o próprio céu, pois a mãe primordial tem que se forma o topo de uma montanha próxima em um inferno colérico. A montanha escaldante preenche o ar de fumaça e cinzas, dando uma voz mortífera à fúria da deusa. O indivíduo que se identifica com o trabalho vive em Regogizu. Introduzir a manutenção. Bom, aqui eu não tenho mais nenhuma povoada, então... Só bota você aí. Eu sei que você não tem nada que presta, então... Vamos! Só meus gigantes que são suicidas. Mas a facção ainda não foi destruída. Estranho... Seja uma vantagem. Com licença. Seja uma vantagem. Eu tenho que refure. Estranho em agressão. Com licença. Vingança de Esparta. Notícias do campo de batalha trazem alento ao seu beligerante coração de guerreiro. Suas tropas capturaram sua traidora esposa Helena, enquanto ela tentava fugir diante do avanço de seu exército. Sua honra, manchada pelo covarde sequestro e orquestrado por Paris, enfim é restaurada. Porém, já é tarde demais para interromper a guerra que assola o Egeo, como resultado da traição do príncipe Troiano. É provável que os inimigos tentem recapturar Helena. Logo, a medida mais sensata é enviá-la à capital pelo bem da rainha. Se enviá-la na capital, pois quer manter-a longe das garras raptoras das forças inimigas. Pô, vou mandar pra casa, vou deixar dentro aí. Traição e arrependimento Escolher o amor A escolher a justiça A gente mata a Helena E reduz a manutenção Se a gente matar o Paris Que a gente já matou, na verdade Ela não vai ter ganho de novo Só que se, por a gente ter matado o Paris Ela não vai amar a gente de novo Toda essa traição que ela fez Custou Muitas vidas gregas Acho que isso é uma forma da gente Se eu escolher amor Eu vou estar sendo muito gado Então a única forma de você quebrar a gadice É escolher a justiça Chega de cegado E aí, qual que é a minha missão agora? Não apareceu nenhuma no momento Menelaus de Sparta O que é que esse cara tem de bom Na verdade dele aqui, velho? Só milícia, aparentemente Peraí, põe Tem esse aqui Alimento por turno Coloca Aqui, mais vida Boris tem um sub de level Coloca provocar Leórdas coloca Dando corpo a corpo Dando corpo a corpo Alíneo, pode colocar Isso aqui Mais pontos Ok Mas eu vou ter que lutar Porque tem um exército dele lá atrás Então bora lá Taca esse lugar aqui Vamos 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 Combat ready! All the Akeas! Chari Akeas, ready! Slinger's ready! With a puncher! Onward! Ready! It's the enemy! Axis! Armed up! Lethalite rage! Let us destroy them! Let us destroy them! No mercy! Axis! Enemies beware! Massacre them! Bastards of war! The foe has sighted your hidden units! Move up! Athena, guide me! Got them! Axis! Go! Go! All the way! Let's see blood! For the artist! Inspired by Athena! No mercy! Só Sam mora em todo mundo, tudo que me dice! Os fundadores Eu acho que tem nenhuma dúvida com o inimigo. Atenção! Comprar! Atenção! Os guerras estão perdendo o coração. Atenção! Não se torna! Atenção! Estão com o nome da glória! Atenção! Eles! Atenção! Jeross! Carriot, movendo eles! Sem deslizade! Atacar! Você não é da cor! Carriot, movendo! Atacar! Atacar! Claro que você está indo! Atacar! A vitória é bem para o seu gosto. Axas! Atacar! E a gente vai jogar esse lobo brutal aí joguinho. Vamos jogar antes de tomar o wipe. E a gente vai jogar. 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 E o negócio do bronze, beleza. A próxima missão que deve aparecer é para pegar a troia, imagina. A gente vai jogar por turno. A gente vai jogar. A gente vai jogar. Esqueci de mexer um cara. Já foi. A gente vai jogar. A gente vai jogar para o outro exército lá do outro lado. A guarda dele não está muito monstra não. Ele tem 9 na guarda de troia. Estou ali cercando só para eles não fazer exército. Tem força nenhuma troia mais. A gente vai jogar. A gente vai jogar. A gente vai jogar. A gente vai jogar. Eu vou deixar eles pegar a cidade. E eu pego de volta. Estou do mesmo do lado. Esse exército eu devia ter atacado. Como punição eu perco a cidade. Não tem problema. Eles estavam mais preocupados em pegar minhas cidades que estavam em volta de troia. Eles perdiam todos os exércitos e eu cerquei a cidade. Fazer o que? Já recuperei a Helena. Mandei ela para a justiça. Porque eu não vou perdoar ela. Se eu perdoar ela eu vou estar sendo muito gado. Aí meu chifre aumenta. E ela nunca ia ser a mesma depois que eu matasse o Pares. Então... Estou bem estranho que não aparecem minhas missões lendárias. Deveria estar para aparecer minhas missões lendárias. Não deveria? Ah, já fiz todas. Só falta o destruidor de Troia. E capturar a Troia. E acabou a campanha. Oh yeah! Eu vou te servir bem. Força de uma luta! Aí está quase uma dominação mundial essa campanha aqui. Falta muito pouco para ser isso. Eu amo um desafio. Faça-me frio. É uma armadura para eles. Nós estamos no movimento. É uma armadura para eles. Estamos no movimento. Um desafio. E o cara ainda está com uma mulher sinistra. Epic. Então, Menelau você pode vir participar do Cerco de Troia, meu querido. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Tinha um exército cheio deles, é só pegar um espião aqui, tentar machucar, aí eu vou precisar lutar, que não tem guarnição Um fracasso oportuno, então tá certo De qualquer forma eu vou resolver, é só milícia, vocês não voltaram Nós estamos tomando Eu amo ela, Shami Então deu certo a estratégia Estratégia que eu não pensei Minha trabalho requerce um fortalecimento de dentro Seu will já foi feito Eu vivo Nenhum para a guerra Não deixe de volta Muita o lote A vitória Não deixe de volta Quando os deuses falam, você é o que? Tinha que ele está mais triste comigo Faz tempo que eu não falasse alguma coisa disso aqui Muita experiência do deserto devido à presença da Sousa e Sordotisa Caraca Minha divina benevolência, eu caio por as poderes divinas Beleza Eu sei que são os defeitos É só passar o turno Eu acho Eu venho, ou vou tentar A resolução automática está melhor nesse jogo? Não... Os gigantes costumam se suicidar na resolução automática Você poderia estar em guerra com essa facção em Odisseu Para pegar para mim a cidade Não que eu não pegue ela em 2 segundos depois que eu pegar a Troia Porque eu tenho 5 exércitos parados ali Mas seria bom se você pegasse Toda a Grécia aqui no Servi de Troia Tem 5 exércitos ali Os caras abandonaram a cidade A parte mais difícil dessa campanha Foi quando as facções das ilhas ali me atacaram tudo de uma vez Era muito difícil prever onde estavam os exércitos Mas depois disso foi só atropelos Ainda tem um exército Tinha Isso aqui vai se matar também Algum povoado aí Menos uma facção Ataxão destruída Perfeito Coloca agora Esse aqui Esse aqui Tá, caralho, faz o ser que é uma cidade mais tensa ali que tem guarnição Eles fugiram para algum lugar perto aí Show me blood Bring them down Very nice Lobo solitário Dentes, gás e um coração de pedra É tudo que o lobo solitário precisa para viver É o Kratos mano Conquistou vitórias em várias batalhas sem reforços Aumento o movimento de campanha Voltou para cá? Então já pega aquela cidade ali Achei que ele estava só recuando Tá, aqui pode tirar isso dos centauros Pega esse negócio aqui Coloca aqui Coloca aqui Estou aí com muita madeira Tem tanta gente volta de Troia que estou pensando em atacar Tem dois cavalos de Troia Deixa eu ver o que é esse sacrifício aqui Os sinais divinos são promissores Os augurios anunciam ajuda divina durante a batalha Mais moral para o exército É isso aí Tegoia vai ter uma pequena dor de cabeça aí Aparentemente Tempo seco, ótimo Onde vão vindo os reforços Tudo daqui? Tudo daqui que a gente ataca Veja aí que bela cidade de Tegoia Olha só Olha só Que belíssima cidade Olha que legal mano Para defender aqui também Ali, aqui Nossa mano Que cidade incrível Vai dar gosto ter isso aqui para mim Olha só Uma pena que vocês não conseguiram guarnição Para dar uma batalha digna Mas foi divertida a jornada Olha só 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 A vitória já está próxima Por que será? A vitória já está Eu queria que a máquina não soubesse usar esse mapa inteiro porque o mapa é tão maravilhoso. A facção 2 já está correndo loucamente lá para cima? Vai lá, o topo é o meu! Todos os meus projetos, cadê? Quebra a porta! Deixa os caras aí! Vá lá! Os guerras estão atacando as portas. Vá lá, guerras! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Os portas inimigos foram destruídos. Vá lá! Agora vai ser o Massacre. O Warrior desaparece por mágica. Vá lá! 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 A muralha é maravilhosa, até dar um print aqui que acho que vai dar um Spin Fox Está travando, é a primeira vez travando, de tanta unidade que tem essa batalha Coate eles! Advanta, Meryl 4 mil é suficiente para travar no Troia Vamos ver! Meryl é 5 mil Vengeance! Unstoppable night! 5 mil 5 mil Por isso você acabou. Cheguei para tirar uma foto aqui. Eu vou mandar na Discord a sprint. Irmão, ficou ornado! Eu adoro esse tipo de animação no filme de antiguidade. Eu adoro esse tipo de animação. Eu adoro esse tipo de animação. Troia! Portinho! Troia! Taca fogo em tudo. Pile a nossa cidade inteira. É isso? Vai ficar no loop? É isso mesmo? Vai ficar no loop a parada? Vamos esperar de novo. Vamos ver se sai o loop. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.